Estou de volta para a gravação de mais um dos 180 vídeos para a saga da segunda fase de concursos para cartório. Já gravei mais de 120 vídeos, na verdade 134 vídeos para essa saga. Hoje eu vou gravar o de número 135 e nos últimos 15 vídeos eu estou focado aí pessoal para preparar você para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Rio Grande do Sul que vai ser no dia 4 de agosto e Santa Catarina que vai ser no dia 15 de setembro. Vamos lá? Vamos imaginar que na sua segunda fase, seja do Rio Grande do Sul, seja de Santa Catarina, o cara tenha perguntado sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri. E aí vamos imaginar que ele tenha contado uma história lá dizendo o seguinte. Um delegado, o delegado do Estado de Santa Catarina, por conta de previsão expressa na Constituição do Estado de Santa Catarina, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça se ele praticar determinado crime. Tudo bem? Então, legal, o cara praticou um crime de roubo, então ele vai ser julgado lá no Tribunal de Justiça porque ele tem um foro especial estabelecido pela Constituição do Estado de Santa Catarina. Então ele contou essa história parecendo prova da UAB. Ok. Só que aí, além de dar esse exemplo do crime de roubo praticado pelo delegado, que tem foro especial previsto expressamente na Constituição do Estado de Santa Catarina, vamos imaginar que esse delegado tenha praticado também um crime contra a vida. E aí o cara quer saber quem é que julgaria o delegado do Estado de Santa Catarina no caso do crime doloso contra a vida? Se seria o júri popular, nos termos do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, ou se seria o Tribunal de Justiça por força de expressa disposição da Constituição catarinense? E aí? O que você marcaria na sua prova? Qual dispositivo legal, súmula, jurisprudência que você citaria? E aí? Senhoras e senhores, se liguem. Se liguem na súmula 45 do STJ, do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então cuidado, tá pessoal? Porque veja só, se o foro por prerrogativa de função foi estabelecido na Constituição Federal, prevalece o foro por prerrogativa de função prevista na Constituição Federal. Por quê? Se eu tenho de um lado a Constituição Federal dizendo que a competência é do Tribunal do Júri, mas eu tenho a própria Constituição dizendo que é um outro tribunal, a própria Constituição Federal, aí como eu tenho um choque de duas normas de igual e hierarquia, nós vamos utilizar o critério da especialidade. Quer ver só? Imagine o Presidente da República. O Presidente da República praticando um crime contra a vida, crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, você sabe que a competência é do Tribunal do Júri, segundo a própria Constituição. Mas a mesma Constituição que diz isso, diz que o Presidente da República nos crimes comuns ligados ao mandato, ele vai responder perante o Supremo Tribunal Federal, se houver autorização da Câmara dos Deputados ou dois terços. Nesse caso, como eu tenho duas normas constitucionais tratando o mesmo assunto, prevalece a norma específica em detrimento da norma genérica. Ok? Agora, nesse caso que eu citei, nós temos um delegado que não tem foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, mas tem na Constituição de Santa Catarina. Senhoras, vejam, se eu tenho um conflito nesse caso do Tribunal do Júri com foro especial previsto exclusivamente na Constituição Estadual, aí o primeiro critério aqui que vai ser levado em consideração é o critério da hierarquia. E como a Constituição Federal é hierarquicamente superior à Constituição Estadual, prevalece a competência do Tribunal do Júri. Ok? Então, ó, se eu tiver foro especial previsto na Constituição Federal versus júri que está na Constituição Federal, prevalece o foro especial por prerrogativa de função. Agora, se for júri popular versus foro especial previsto exclusivamente na Constituição Estadual, prevalece o Tribunal do Júri. Perfeito? Essa foi a sacada para a sua segunda fase que nós trouxemos hoje. Se você está gostando desses vídeos, mete a mão no botão do curtir, deixe um comentário para a gente aqui embaixo, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir impactar os seus resultados e que você vai demonstrar comprometimento. Lembre-se, hein, pessoal, que nos dias 1, 2 e 3 de agosto, eu estarei no Rio Grande do Sul para uma super revisão de véspera e no dia 10 ao dia 14, portanto, 5 dias consecutivos, eu estarei em Santa Catarina para revisão de véspera, para aquela prova que com certeza pode ser a prova da sua vida, para você arrebentar e pegar o cartório dos seus sonhos. E aí, vai deixar para ir no último dia ou vai se preparar com a gente nos 3 dias anteriores no Rio Grande do Sul, nos 5 dias anteriores em Santa Catarina? Você pode participar de modo presencial ou de modo online. Se você for com mais 3 amigos, formando um grupo de 4 pessoas, só 3 pagam, entre nos grupos que tem na descrição do vídeo aqui, que com certeza nós vamos trazer mais informações. Tem um site também onde você pode fazer a inscrição direto. Beijo no coração, tamo junto e lembre-se, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável.